Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey! Seja bem-vindo ao Venglorio! Oi, meu nome é Jeff Oliver e trago para vocês aqui hoje mais uma partida ranqueada solo. Pô, tá demorando aqui. Isso aí entrou. Vamos ver aqui qual herói iremos conseguir pegar dessa vez. Cara, eu fiquei último na fila aqui da escolha do ranking, do modo draft. Então, provavelmente eu seria o suporte. Eu botei lane ali, mas parece que não vai dar, cara. Não vai dar para ir na lane, então vamos lá. Serei suporte nessa partida. A Lyra está ali marcada, mas é porque eu queria que desse um ban nela. não dar um ban nela, caso ela sobre ele e pegar ela. Ou posso pegar outro suporte também. Vamos olhar aí qual será a composição das equipes. Tanto a adversária quanto a aliada. As equipes ali já deram um ban no Taka e na Sky. Minha equipe escolheu um Vox. Muito bem. É muito bom ter um Vox na equipe. O Vox é um herói absurdamente forte. Eu iria com a Lyra, porém, a equipe vermelha ali já garantiu a Lyra para a equipe deles. Então, vamos ver aqui qual será o suporte que eu irei pegar. Tem uma Kestrel ali. Cara, a Kestrel, se ela levar um Stun ali, ela se torna bem vulnerável. Então, a Keterine, o Lance. possa ser aí uma boa escolha, como o suporte. Cara, eu não quero uma Cuxa não, nenhuma Rona, hein? Eu acho melhor ali um Glaive. Dá para destruir a Kestrel ali muito bem. Bom, ele pegou uma Alpha. Alpha eu não recomendo tanto contra a Kestrel. Porém, vamos escolher aqui um Lance para ir contra essa Kestrel. Eu acho que eu vou conseguir aí disposicionar ela, tirar o teammate dela da direção. Conseguir um bom Stun. E também vai ser isso, né, cara? É a primeira vez da skin 2 do Lance aqui no canal. Vocês estavam pedindo bastante e o Jeff aqui só adiando. Mas, pessoal, é o seguinte. É que teve muito vídeo para ser produzido esses dias. E eu não escolho bem assim quais serão os heróis. É como vocês podem ver aqui, ó. Acabei de cair aqui com o suporte. E eu escolho. Eu não gravo muito em partidas casuais. É quase sempre ranqueadas. Por conta disso, eu não consigo pegar os heróis que eu desejo. Então, essas aqui são as composições. E começamos aqui. Eu peguei um coração de início e um flare. Aí o pessoal vai perguntar agora. Jeff, por que você não pegou um contrato? Pessoal, é o seguinte. Os contratos atualmente, eles não me apresentam grande vantagem em jogo. Realmente, eu acho que precisam aí de algumas mudanças em aspecto dos contratos. Eu acho que vale mais a pena aí investir em itens que melhorem as habilidades do herói. Teve até uma pessoa que eu não recordo nesse momento aí quem foi que mencionou na página no Facebook. Se eu não me engano, foi uma página que dá dicas lá sobre Venglory. Mas eu não sei ao certo aí dizer qual foi. E eles fizeram um tópico que eu concordo bastante, cara. Que é a respeito dos contratos. É melhor fazer os itens que ajudam mais aquele herói. Exemplo, um Arda, um Lance. É indicado aí fazer um coração pra aumentar a vida deles. Um herói como o Adagio. É bacana também. Que vai aumentar aí a recuperação de vida da primeira habilidade dele com o coração. Vai ajudar bastante. Heróis mais lentos como o Fih. É bacana fazer uma bota aí de início. Ele é um herói tanque. Tem bastante dano já com sua primeira habilidade. Então a bota irá ajudar mais aí nesse início. Então é por isso que eu não fiz aí o contrato. Prestem atenção, pessoal, por favor, no meu posicionamento de mina. Visão é muito importante em jogo. Eu tô vendo aí. Pera aí que tem que tomar cuidado. Cara, botei essa mina aqui despessando, cara. Todo mundo viu eu colocando. Mas não tem problema. Vamos jogar a equipe adversária aqui pra trás. E ver aí o que é que dá pra fazer. Continuando, pessoal. Observe aí onde colocou a mina. Cara, essa aqui eu botei um pouquinho pra fora do mato. Mas eu acho que tá dando visão ali ainda. Observem o posicionamento de mina. Eu vejo muito aí nas tretas de guildas. Batalha de escritos. E além das minhas partidas mesmo ranqueadas aí solo. Eu vejo muitos suportes aí não dando visão pra sua equipe. Colocando pouquíssima mina. E, cara, entendam uma coisa muito importante. Isso que eu tô falando aí é algo bem importante mesmo. Visão é poder. Vocês precisam de visão no jogo. Então, posicionem mina sempre. Coloquem a mina na crack. Nesses matos aqui. Ajudem o seu lane. Muita gente aí fica pingando, reclamando que o lane não tá jogando nada. Tá sendo linkado. Pera aí, se é que dá pra pegar a castro? Ih, erramos feio, cara. Os dois errou ali. Mas não tem nada, cara. Não tem nada. Vamos esperar aqui pra ver se vê alguém. Ó, veio a Lyra. Deu um stun aqui na parede. Mas não vai dar pra fazer mais muita coisa. Esse início aí, o Vox não tem dano. Então, vou só ajudar ele aqui. Ó, não tem ninguém. Tem apenas a castro. Eu vou tentar causar um stun nela ali. Ih, chegou alguém, cara. Já sinalizei ali, ó. Pera aí, tem atenção também aí. Nas sinalizações. Isso é muito importante. Eu avisei que tem alguém ali. Ele provavelmente viu. Mas possa ser que ele não tenha visto ali. Então, é bom sempre avisar. Ficar ligado nisso aí. Ih, cara. Tem muita gente ali. Por isso mesmo que eu entrei. Foi pra garantir se tem alguém ali. Ó, agora não tem. Já deram uma recuada. E pessoal, eu peço desculpa se nesse vídeo aqui estou falando muito. Dando muita informação sobre o que está acontecendo no jogo. Mas é o seguinte, pessoal. Eu vejo muitas pessoas aí com dificuldade de como jogar com suportes. E por esse motivo, estou não só narrando. Mas sim contando com detalhes o que eu estou fazendo. Cara, eu tenho que ajudar aquele Vox. Ih, errei. Eu tenho que jogar pra trás de todo mundo aqui. Joguei e consegui ajudá-lo ali. Ainda bem, consegui ajudá-lo. E pessoal, eu vejo muita gente jogando suporte aí de forma errada. Não está fazendo... Não está jogando da forma correta. Não está ajudando a sua equipe. Ih, cara. A situação está complicada demais. Nosso jungle tem que vir pra aqui. Ah, Vox. Tem que dar uma recuada, cara. Agora você não soube a hora de recuar. Mas beleza. Eu vou tentar segurar aqui o máximo que der. Mas também não posso avançar muito. Eles têm uma castra ali que tem dando a longa distância. Finalmente nosso jungle chegou ali. Antes tarde que nunca. E acabou errando tudo, cara. Mas vamos lá. Eu vou ajudar, cara. Eu estou aqui. Ah, não, não, não. Não vai pra cima todo mundo. Ah, cara. Eu também não tenho como ajudar. Eu vou tentar dar um stun aqui, mas... Não adiantou de nada. Ele morreu. E eu acabei morrendo também. Era pra ele chegar apenas pra afastar da torre. E não pra ir pra cima de todo mundo. Ele não é o Superman, cara. Mas vamos lá. Vamos tentar melhorar aí esse jogo. E eu vou continuar aí dando informações ao decorrer do jogo. Do que deve ser feito. Por que eu estou fazendo determinadas coisas. Espero ajudar vocês aí. Eu sei que aqui não é um vídeo de... Vem Glória e Dicas. Mas espero passar algumas informações importantes para vocês. Eu acho que dá pra pegar aqui já a mina. Vamos ajudar aí pra ver se essa alfa fica forte aí um pouco mais rápido. Porque ela está demorando aí pra dar uma ajuda. Vamos ver aí se vamos vencer esse jogo. Espero que sim, claro. Não quero perder partidas ranqueadas, cara. Vamos subir esse ranking aí. Isso aí. Ah, eu vou comprar alguma coisa aqui logo na loja. Já que eu não tenho dinheiro ali pra terminar o Fonten. Comprei bastante mina. Cinco. Vamos minar esse campo inimigo aí. Ó, essa mina aqui é muito importante. Caso o inimigo esteja na loja fazendo compra, teremos visão deles. Vamos ver se tem alguma mina deles aqui. Aqui não tem. Aqui também não tem. Então vou deixar a minha, cara. Ali teremos visão também. E eu acho que nesse canto aqui também dá pra deixar uma. Isso aí. Temos visão agora quando ele estiver mino. E quando estiver farmando, já chegamos aqui. Eu tô indo pra cima da Lyra porque é ela que tem pouca vida. Então é melhor focar ela nesse caso. Isso aí. A Alpha conseguiu uma eliminação. Ó, a Castiel tá ali próxima. Vou tentar fazer alguma coisa aí pra eliminá-la. Joguei pra trás ali. Ótimo. Ace. Ótimo Ace aí pra nossa equipe. Cinco minutos de jogo. Agora não teria a hora melhor aí pra dar esse Ace. Agora é pegá-lo e partir direto aí pra Goldmine. Pra tentar aí ganhar uma vantagem nesse início. Espero que nosso Vox fique realmente muito forte. Espero que ele não perca muitos Farms. Eu já estou sinalizando aqui pra nossa equipe ir direto pra Goldmine. Precisamos aí desse ouro. Apesar que ela não está cheia. Está apenas na metade. Mas já vai ajudar bastante. Bom, espero que não chegue ninguém aqui pra roubar, cara. Ah, chegou ali, cara. Ó o Ren ali. Vou tentar fazer alguma coisa aqui pra pegar essa Goldmine rápido. Não, não, não. Sai daí, Alfa. Caraca, não. Ela vai morrer. Morreu. Joguei ali pra trás. Vamos ver se nosso Vox consegue eliminar. Mas complicou muito. Eu acabei errando. Cara, deu tudo errado. Mas isso. Vox conseguiu eliminar ali ainda um. Porém, foi esse pra equipe adversária. Mas esse é aquele tipo de Ace que não vai prejudicar tanto a nossa equipe. Porque ficou apenas ali o suporte vivo. A Laira não tem tanto dano assim. E ela não vai conseguir levar a torre. Então fechei aqui, Jean Fonten. Vou partir aqui pra o segundo item da build. Ah, infelizmente. Os minions ficaram muito fortes ali. E conseguiram sim eliminar nossa torre. Ó a pressão. A Alfa já está quase morrendo. Como isso, Alfa? Cuidado, filha. Ih, já ferrou. Vamos ver se tem alguém aqui. Preciso dar a visão para o meu lane. Por isso que avancei. Ó, rapaz. Onde ela está aqui? Danadinha. Joguei pra trás. Mas vou dar uma recuada que eu estou sozinho. Recua, Jeff. Recua, meu filho. Caraca. Ah, não coloquei mina ali. Porque a Laira tinha visão. Então vamos ajudar aqui. Ó ela ali. Ó a danadinha vindo. Tá vendo aí a vantagem de colocar minas, cara? Mas recua, Alfa. Pô, Alfa. Você tem que saber bater e correr, filho. Ó o Vox está indo por trás. Cara, eu tenho que ajudar o Vox. Ih, velho. Fez tudo errado, velho. Fez tudo errado ali. Era para usar a primeira habilidade ou a segunda? Eita, Jeff está dando uma aula de como não jogar de lance. Como não jogar de lance, cara. Atravessaram pelo portal ali que Jeff não viu. Mas beleza. Jeff eliminou um. Tomou um ultimate. Isso. Agora sim. Agora a Jeff fez alguma coisa, moleque. Agora a Jeff fez alguma coisa. Rolei para trás ali para não ter risco de ser eliminado. E agora vamos tentar aí pegar essa castra que está dando trabalho para a Alfa. Porém, ela conseguiu eliminar ali. Ótimo. Mais um ace para a nossa equipe. Vamos para Godmine, cara. Ela não está nem na metade, mas é o que dá para fazer no momento. E logo em seguida vamos pegar aí mais alguns farms na jungle dos adversários. Vamos ver aí se dá para garantir essa vitória. Eu acabei ali fazendo vários erros ali na última TF. Porém, consegui alguns acertos no final. E auxiliei aí para a Alfa conseguir boas eliminações. E mais uma Godmine aí para a nossa equipe. Está quase sendo capturada. Isso aí. 158 de ouro para a nossa equipe. Não é muito, mas já vai ser uma boa ajuda. Metade da Godmine aí. E dá para pegar alguns farms aqui também, cara. Não vamos perder tempo não, hein. Vamos pegar alguns farms sim. E tentar aumentar aí nossa vantagem em relação à equipe adversária. Ó, essa mina aqui é muito importante, pessoal. Vai dar visão aí para a Kraken, a Godmine. 9 minutos de jogo. Ainda falta um bom tempo para a Kraken. Isso aí, fechou o segundo. Acho que dá para fazer agora aqui. Opa, peraí. Começou uma treta aqui. Eu não estava nem vendo, cara. Mas minha equipe jogou muito bem. Conseguiu ali eliminações. Ah, Jeff, você errou. Mas dá para recuperar ali, hein. Tem uma bota. Tem uma ultimate já chegando. Eu vou conseguir fazer alguma coisa. Jogar para trás agora. Boa, Jeff. Isso, meu garoto. Não era para eu ficar com o Kio, mas beleza. Mais um esse para a nossa equipe. E vamos esperar aí o avanço das tropas para poder ir para a torre. Não, agora não, filho. Eu estou nível 8 ainda. Eu não vou tancar uma torre não, tá louco? Vamos pegar aqui essa Minion Mine. Enquanto vocês estão aí pegando a torre, eu vou pegando essa Minion Mine aqui. Vamos sinalizar para alguém vir, né. Não, pessoal. Agora recua. O suporte não está aí. Não inicia, cara. Caraca, eles estão iniciando, velho. Não, sai daí, velho. Vem pegar aqui a Minion. Eu não vou para lá não, cara. Se quiser, morre lá, hein. Como é que inicia TF sem suporte? Ah, morre, safado. Agora eu vou trolar mesmo. Eita ratada da porra do Jeff. Rolei ali para desviar. Que desviada linda. Vou eliminar a Kestrel. Isso, o Jeff eliminou a Kestrel, porém a Alpha foi eliminada ali. O Vox também. Está apenas a Lyra e eu aqui. Ah, eu consegui ali? Não, eu não consegui. Espera aí. Isso, dá para escapar tranquilo aqui. Eu vou para a base que eu não quero confronto não, cara. A Lyra já recuperou a vida toda dela ali. E eu acho que não vai ser uma boa ideia enfrentá-la. Eu estou fazendo esse Storm aqui para poder ter um tempo de recarga menor aí entre minhas habilidades que vai ajudar muito. E observem. 10 minutos de jogo, quase 11. E eu continuo comprando mina, cara. As minas estão sendo destruídas. E nossa equipe precisa de visão. Então, continua comprando mina aí no decorrer do jogo. Isso é muito importante. Isso aí. Vamos farmar rápido, pessoal. Vamos farmar rápido. Que agora o jogo está começando a ficar interessante. Estamos se aproximando aí dos 12 minutos. Daqui a pouco tem Kraken. Peguei já, bota dois aqui. Está todo mundo aqui. Vou para cima, cara. Vou para cima. Vou jogar quem estiver ali para trás. Consegui aplicar um stun ali no suporte ainda. Cara, ela usou o portal e escapou. Ah, mas a... Ah, caraca. Não, não, não. Isso aí. Joguei para trás. Será que dá para pegar aqui ainda? Boa, linda. Vou jogar para trás agora. Nem precisou, cara. Mais um Ace. Nossa equipe jogou demais. Jogou um absurdo. O que é isso, hein? Não, cuidado, o Alpha vai ser eliminado. Não, não foi eliminado. Conseguimos levar a torre aqui antes. Eu ia focar a outra torre ali, mas chegou a Laira e já deu dor de cabeça. Acho que dá para levar essa torre. Não vamos recuar não, hein? Vamos, vamos, vamos que dá. Vamos que dá. Ih, deu uma travadinha ali, cara. Jeff ficou paradinho. Eu tive que abandonar a Alpha ali, porque senão eu ia morrer junto. Agora, vamos lá. Eu tenho que fugir. Está todo mundo aqui. Eita, que deu ruim demais. Vamos ver. Vamos ver a mecânica do Jeff agora aqui para escapar. Ih, deu ruim. Recua, Jeff. Ah, não dá. Agora não dá, não, cara. Todo mundo aqui. Não vai dar de jeito nenhum. Ah, eles já estão no outro lado ali. Não tem condição agora de fugir. Eu tentei, cara. Eu tentei. Transição. Espera aí. Não posso deixar ela morrer. Isso, usou o Ultimate. Ah, Jeff, jogou a Questra para longe, seu burro. Ah, agora a culpa foi minha, velho. Eu tenho que jogar todo mundo para longe e proteger ela. Isso, consegui proteger ainda. Isso, parei o Ren ali também. Cara, até que eu consegui proteger bem. Eu só errei ali por ter jogado a Questra para longe no momento que a Alpha usou sua Ultimate. Era para dar uma rolada e ter jogado ela para cima da Alpha. Iria ajudar bem mais do que ter jogado para longe, cara. Eu fiquei com medo ali. Eu vi a Alpha quase morrendo. Quando eu cheguei lá, eu já fui no instinto de proteção, cara. Que iria afastar todo mundo para longe. Mas é assim mesmo. Erros acontecem. Olha aqui o posicionamento de mina muito importante. Vamos botar outra aqui. Isso aí. Tentar colocar a última aqui em cima também. Só um segundo. Isso. Está posicionada. Agora vamos aguardar aí o avanço do Vox. O jogo agora está se aproximando do momento aqui mais crítico. Quase 15 minutos de jogo. Quando a Kraken tiver em jogo, é aí que a parada vai ficar interessante, moleque. O jogo vai ficar divertido. Opa, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Eu estava dando uma averiguada ali para ver se tinha muitas minas. Isso aí. Já peguei o Arthress ali. Isso. Vamos para cima, moleque. A Questra está lá longe. Vamos tentar pegá-la, hein. Eita, porra. Porto ali deu dor de cabeça, cara. Boa, moleque. Agora é sem eliminar esse velhinho. Elimina o velho. Elimina o vovô. Dê um stun. Segundo stun aqui jogando contra a parede. Agora é só eliminar, hein. Cuidado, Alpha. Cuidado, filho. Isso. Conseguimos a eliminação. Vamos partir aqui agora para cima da Kraken. É, moleque. Essa Kraken vai ser nossa, hein. Ovo que sinalizou ali para olhar se tem mina. Espera aí que eu já estou indo olhar, cara. Não tem mina. Beleza. Agora é só ir focar na Kraken. Não podemos perder essa Kraken, cara. Os caras já reviveram ali. Está uma Kraken muito perigosa essa. Muito perigosa mesmo. Os caras já estão vivos. E a Alpha não está tendo muito dano. Nem eu aí para poder levar essa Kraken rápido. Porém o vovô que chegou ali já está ajudando. Ih, Castro. Errou, filha. Errou. Feio. É isso que dá não ter visão. Você viu lá? Eles não posicionaram minas nenhum ali. Não tiveram visão. E conseguimos aqui levar a Kraken. Peguei um Infusil aqui WP. E... Bom, vamos lá. Cara, eu acho que eu vou pegar aqui mais uns Farms. Para poder comprar algum item aí WP. Para aumentar ainda mais, hein, cara. Usei um Infusil aqui já para formar um pouquinho mais rápido. E isso aí. Peguei um item aqui inicial nível 1 WP. Agora eu vou conseguir causar um dano maior. Ajudar a levar essas torres rápidos. E pressionar a equipe adversária. Ih, falhou, Jeff. Eu queria atravessar ali e passar bonito. Mas não deu muito certo. Nossa equipe sofreu um stun. Porém eu apliquei dois. Joguei um rei para trás. Ih, peraí. Calma, Jeff. Concentra, filho. Concentra. Para de falar e concentra. Isso. Ah, fui stunado antes de dar o stun, cara. Levei um instante de aplicar o stun. Complicou um pouquinho. Mas dá, hein. Mas dá. Jeff vai levar tudo aqui, cara. Estão sinalizando ali para ir para cima da castra. Mas eu quero cristal. Ah, vou levar ela então. Isso aí. Levei a castra. É, filho. Tá vendo aí que o item WP e o Infusil valeu. A pena. O Ren ali já desistiu, cara. Ele não quer nem luta. Ele viu que a Kraken está com mais de metade da vida. E o Jeff está aqui, cara. O Jeff pode estar com 1% de vida. Mas não foi não, moleque. Eu venho não. Que é perigo. Isso aí. Essa foi a partida aqui. Foi uma partida bacana. 17 minutos de jogo. Conseguimos aqui uma boa vitória. Nessa partida ranqueada aqui. E eu consegui aí 12 assistências nesse jogo. Felizmente, nosso Vox ali acabou vendendo a build. Ele, acho que ele se estressou um pouquinho. Ele não jogou tão bem. Infelizmente, ele não conseguiu um bom farm. Mas, mesmo assim, ele conseguiu aplicar um bom dano. Nossa equipe jogou de uma forma bacana. Não foi tão ruim assim. E conseguimos essa vitória. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se gostou, não se esqueça de clicar aqui embaixo no joinha. Muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos das guildas do WhatsApp, beleza? Então é isso. Falou e até a próxima. Tchau. Tchau.